Bom dia. Estamos todos bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso estande do SAS. Gostaria primeiramente de agradecer a presença de todos. É uma honra e uma grande responsabilidade nossa tê-los aqui para conversar sobre temas tão relevantes. Eu me chamo Karine Moreira, sou psicóloga e hoje estou gerente de consultoria educacional do SAS. Gostaria de lembrar que após esse nosso momento, teremos também um workshop relacionado a esse tema, um workshop curto, e em seguida faremos um sorteio de um headphone exclusivo do SAS. E para participar, basta o cartão de visita de vocês. Caso não tenham cartão de visita, nós vamos preencher um card. Tudo bem assim? Hoje nós vamos conversar sobre na trilha dos direitos da aprendizagem da BNCC, o lugar do brincar na escola. E antes de falar sobre isso, eu gostaria de estabelecer um combinado com vocês, tá? De que nós não vamos sair daqui na forma como entramos, vamos sair diferentes. Algo que a gente defende muito no SAS é que toda e qualquer formação é um lugar onde nós saímos diferente da forma como entramos. Certo assim? Quando eu comecei a pensar sobre esse tema, eu fiz a reflexão de falar sobre algumas pessoas que não são da área da educação, o que elas entendem pelo brincar. E aí, conversando com a minha mãe, que é coordenadora de setor pessoal, nada tem a ver, teoricamente, com educação. Ela me disse que o brincar tem a ver com leveza. A criança brincar significa leveza. Meu pai, que é músico profissional, disse que é uma questão de respeito. Meu esposo, engenheiro civil, disse que tem a ver com simulação. O brincar envolve simulação, imaginação. Um amigo, que é administrador, disse que tem a ver com engajamento, que no nosso discurso entendemos como integração. E aí eu me faço essa pergunta, gente. Será que nós, educadores, temos a real dimensão do que significa esse brincar dentro do processo de aprendizagem? Essa é uma reflexão que eu me faço. E aí, diante disso, gente, eu gostaria de começar com uma pergunta central. Essa pergunta é o seguinte. O que vocês acham que hoje menos faz as nossas crianças serem crianças? O que menos faz as nossas crianças serem crianças, gente? Me ajudem, por favor. Alguém? Eu acho que tem a ver com o que a professora Luciana muito bem colocou ali. A falta do brincar. Ao longo do processo histórico, do nosso processo histórico, Felipe Arriês, o historiador, conhecem Felipe Arriês? Ele diz que a infância, ela foi sofrendo grandes modificações ao longo da história. Na Idade Média, as nossas crianças eram entendidas como mini-adultos, né? Elas eram simplesmente adultos em miniatura, até as roupas, a forma como elas se vestiam, os locais, as pessoas com quem elas interagiam, eram as mesmas pessoas que um adulto. As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil dizem que a criança é um sujeito histórico e de direitos. E que nas suas interações, relações e práticas, ela vai brincando, imaginando, experimentando, ela questiona, constrói e ela é protagonista, ela produz cultura. E aí, hoje, de alguma forma, eu tenho a sensação que a gente retorna a esse lugar da Idade Média que as nossas crianças são pensadas como mini-adultas. Já pararam para refletir sobre isso? Concordam? De alguma maneira? Existe uma psicóloga clínica e educativa, a Alicia Bandeiras, o nome dela, ela é espanhola, e ela fala sobre o excesso de estímulos e de atividades formais envolvidas na agenda de uma criança. É muito comum a gente ver a criança estudando na escola e depois ela vai para aula de piano, ela vai para natação, ela vai para o xadrez, ela vai para isso, ela vai para aquilo, e o lugar dela de ser criança. E aí, a Alicia Bandeiras fala que todas essas atividades formais, e que têm a ver, sim, com o desenvolvimento cognitivo, mas que, ao passo em que elas já são prescritas, já são formalizadas, isso limita, castra um processo de ideação criativa da criança, um processo de ideação autônoma e livre. Faz sentido, gente, isso? E essa é a sensação que nós temos e que eu percebo visitando aí escolas, inclusive, conhecendo crianças do Brasil inteiro. Clóvis de Barros, conhece Clóvis? Conhecem Clóvis de Barros? Clóvis é um autor que a gente gosta muito e ele dialoga muito com a educação, filósofo, professor da PUC e PUC de São Paulo daqui, e ele tem um diálogo muito próprio sobre educação. E ele cita Aristóteles quando ele diz que a felicidade está no desabrochar da natureza de quem vive. O que isso quer dizer, gente? Aristóteles fala que a felicidade, ela não é só a nossa principal ação como homens, mas como a finalidade de tudo o que a gente faz na vida. Tudo o que a gente faz na vida é buscando ser feliz. E essa felicidade, ela só vai ser alcançada se nós conseguirmos preservar aquilo que é essência, estrutura central, gente. E aí eu faço a pergunta para vocês, qual é a essência das nossas crianças? Brincar. Eu entendo plenamente que a natureza de criança é ser criança. Não existe um outro caminho. A natureza de criança é ser criança. E é dessa maneira que nós conseguiremos caminhar no seu desenvolvimento pleno. Quando nós falamos, por exemplo, de base nacional comum curricular voltada para a educação infantil, isso é um ponto central. O brincar e o respeito à natureza da criança é um ponto central dentro da BNCC. Vou tocar na ferida aqui, tá? Quem aqui já teve contato com o texto integral da base nacional comum curricular? Gosto também da sinceridade daqueles que não levantaram a mão. Chegaram a ter contato específico com a educação infantil? Sentiram semelhanças? Especialmente em que, gente? Quais foram as principais semelhanças que vocês sentiram? O brincar, o respeito, a interação? Gente, nós gostamos de defender que a BNCC, no final das contas, ela não inventa a roda para ninguém, tá, gente? Inventa a roda, conhecem essa impressão, essa expressão. Não é nada de inédito, não é nada de muito novo. É tão somente formalizações de práticas sérias, de compromisso com o qual nós lidamos com a educação. E nós dizemos também que escolas sérias não terão grandes dificuldades para fazer as devidas mudanças e adaptações à BNCC. Faz sentido, gente, isso? E aí, ao falar sobre a BNCC, é importante lembrar que a base nacional comum curricular, ela traz direitos de aprendizagens para todos os alunos. O que a base preconiza são o que se chama de aprendizagens essenciais. Estrutura. BNCC não é currículo, tá, gente? E é importante reiterar isso o tempo todo. BNCC não é currículo. BNCC traz estrutura curricular referente ao que se chama de aprendizagens essenciais. E a proposta da BNCC é falar sobre igualdade, diversidade e equidade. Alguém me ajuda a diferenciar o que é igualdade e equidade? Equidade tem a ver com justiça. Professora, seu nome, por favor? Leina Eina, não é isso? Equidade tem a ver com justiça. Tem uma metáfora que eu gosto de usar aqui. Equidade significa tratar os desiguais desigualmente. É dar os direitos àqueles, os mesmos direitos àqueles que são diferentes, de serem tratados de uma forma diferente. Você tem uma estrutura comum a todos, mas cada um percorrerá um caminho distinto para que se tenha acesso às mesmas oportunidades. Faz sentido isso hoje? Excluindo esse território de BNCC. É o que a gente vê no Brasil? É? Todo mundo tem acesso às mesmas oportunidades? De forma alguma. De forma alguma. E todo o objetivo da BNCC é falar sobre uma sociedade justa, democrática e inclusiva. E por isso que ela se propõe a ser uma estrutura curricular. E nesse cenário todo, os conteúdos na base, eles são apresentados ao longo dos três segmentos da educação básica. Educação infantil, fundamental e ensino médio. De tal forma que esses conteúdos curriculares, eles estejam a serviço do desenvolvimento de habilidades. Essa é a ideia. Que a gente consiga ultrapassar essa ponte do saber saber, conteúdo pelo conteúdo, para o saber fazer. Uma aplicação prática de tudo aquilo que nós trazemos enquanto mediação de conteúdo para os nossos alunos. E isso, obviamente, desde a educação infantil. Queria fazer um parêntese aqui. É importante dizer também que, quando você fala de base nacional e a educação infantil, esse segmento ganha um espaço muito considerável. Porque até bem pouco tempo, gente, a educação infantil não era entendida como fase de escolarização, não, né? Lembra? Era pré-escola. Era assim como a gente chamava, era pré-escola. E, graças a Deus, a gente conseguiu ultrapassar esse espaço, né? Educação infantil faz parte de todos os segmentos de um processo de escolarização. E, afinal de contas, ela é o fundamento de tudo aquilo que vai acontecer. Ninguém começa a fazer uma casa pelo telhado, né? A gente começa fortalecendo a base, fortalecendo a fundação. E esse é o objetivo também da BNCC quando ela inclui a educação infantil como segmento formal da escolarização. E aí, gente, indo adiante, dentro da estrutura que a BNCC traz para a educação infantil, é importante lembrar que tudo aquilo que a base coloca, como os conteúdos a serviço das habilidades em todos os segmentos, vão partir do que se chamam de competências gerais da BNCC. São aquelas dez competências gerais que vão perpassar todos os segmentos, todas as áreas. E isso também começa na educação infantil. E aí, para isso, existem direitos assegurados de aprendizagem para esse segmento da educação infantil. E esses direitos, eles são assegurados pelo que se chama de campos de experiência, ou entendidos como situações. Situações que propiciam esses direitos de aprendizagem. E dentro dessas situações, existem objetivos de aprendizagem distintos para cada uma das faixas etárias específicas da educação infantil, tá? E englobando tudo isso, existe o que se chama de eixos estruturantes. Já ouviram falar? São os eixos estruturantes do infantil. Alguém se arrisca aqui a me dizer quais são? Os eixos estruturantes da educação infantil, segundo a BNCC, são as interações. E qual é o outro? Qual é o outro eixo estruturante? Isso é fácil. É o brincar. O eixo estruturante que vai permear tudo aquilo que é colocado como estrutura curricular na BNCC, são as interações e o brincar. E aí eu faço um outro parênteses. Gente, o brincar envolve tudo isso, né, gente? Brincando a criança interage, brincando a criança se projeta, brincando ela conhece o mundo, brincando ela produz cultura, brincando ela aprende a se relacionar. Então, o brincar está envolvendo tudo isso que a BNCC coloca como estrutura curricular. Uma citação direta, um trecho da base que diz que ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação das emoções. Esse é um trecho integral da base. E eu diria a vocês, gente, que nenhuma palestra que vocês venham assistir aqui na feira, tanto no estande do SAS como nas palestras do Congresso, vão substituir a leitura integral do documento, tá, gente? Porque tudo isso que a gente coloca são percepções colhidas por nós a partir da nossa leitura. E é importante que vocês coloquem também as interpretações de vocês. E, para isso, o contato integral com o que a gente chama de texto primário. Tem que beber e sair da fonte, porque senão não vai fazer sentido algum. E aí, gente, nesse cenário, é importante lembrar que esse brincar, que envolve tudo, ele tem características muito específicas. E ele proporciona situações muito específicas para as nossas crianças. Esse brincar livre. E eu queria fazer uma ênfase para isso. Um brincar livre. Mas esse brincar livre não significa que não tem método, tá? Não significa que não tem método. Não significa que eu não vou incluir no meu planejamento. Não está significando isso, não. Mas está dizendo que eu vou permitir à criança, dentro dessa situação, que exista uma simulação da vida real, um processo de imaginação livre, ideação criativa, esse termo que eu usei no início, uma elaboração e, consequentemente, a formação do que se chama de resoluções situacionais, resolução de problemas. É isso que esse brincar livre vai permitir dentro desse processo inteiro. E aí, gente, eu trago aqui para vocês um resumo, então, do que significa essa estrutura curricular da BNCC dentro da educação infantil. Eu tenho, então, eixos estruturantes. Percebam bem. Quais são os eixos estruturantes? Me ajudem. Interações e o brincar. Esses eixos estruturantes, eles vão perpassar o todo. E eu gosto de dizer que os eixos têm a ver com a forma. A forma como a criança aprende. E essa forma como a criança aprende, ela vai assegurar direitos. São justamente os direitos de aprendizagem. E esses direitos de aprendizagem, eles vão ser proporcionados, propiciados pelo que a BNCC chama de campos de experiência. Os campos de experiência, gente, nada mais são do que o que a gente entendia nos referenciais curriculares nacionais para a educação infantil como eixos cognitivos. Lembram dos eixos cognitivos? Quando a gente fala, por exemplo, do eixo identidade e autonomia, nós estamos nos referindo na BNCC como o eu, o outro e o nós. Então, são situações que vão assegurar esses direitos de aprendizagem, que são justamente esses direitos perpassados em toda a estrutura curricular. E quais são esses direitos, gente? Quais são os direitos de aprendizagem da BNCC? São seis, tá? Esses direitos de aprendizagem da BNCC, eles começam com o conviver. E além do conviver, existe o brincar. O brincar não é só um eixo estruturante, tá? Ele também é um direito de aprendizagem assegurado dentro da base. E além disso, vai existir também o participar. Vai ter o explorar, o conhecer-se e o expressar. E a ênfase central que eu faço a esses direitos, com toda certeza, é o brincar. Porque, se bem repararem, ao brincar, eu estou envolvendo todos os outros cinco, né? É simples de identificar isso. Gente, dentro de todo esse processo, na nossa proposta pedagógica como plataforma de educação, nós trabalhamos o brincar no meio de tudo isso. E o nosso material, ele é pensado através de unidades temáticas ou entendidas como projetos, dependendo da forma como a escola trabalha. Mas, em resumo, são temas geradores. Temas geradores que vão envolver todos os conteúdos ao longo da educação infantil. São seis temas geradores ao longo desse processo. Eu, minha escola e os meus colegas, vivendo em família, cuidando do planeta Terra, ligado com o mundo, lendo o mundo através da arte e um projeto específico chamado Brincando Eu Aprendo. Porque a ênfase que nós damos à educação infantil é muito importante quando se fala do brincar. E esse brincar, além de ele estar permeado em todos os outros projetos, existe um projeto específico relacionado a esse brincar, que é o Brincando Eu Aprendo. E aí eu trago aqui, pra exemplificar pra vocês, uma outra característica central que nós defendemos é um processo de progressão lógica dos conhecimentos, tá? E isso é algo que a BNCC também traz em seu texto. Mais adiante, nos segmentos de fundamental e médio, essa progressão é entendida como espiralização do conteúdo. Já ouviram falar sobre isso? Mas, na educação infantil, ela também está presente. E aí, dentro da nossa proposta pedagógica, essas unidades temáticas, elas são as mesmas ao longo de todo o infantil. Então, desde dois aninhos até cinco anos. Só que, obviamente, esse processo de ampliação de complexidade, ele vai se fazendo no ritmo de aprendizagem da criança. Eu trago aqui o exemplo de uma atividade desse projeto Brincando Eu Aprendo, pra criança de dois aninhos. E eu trago, em seguida, um exemplo desse mesmo projeto, só que com atividades pra criança de cinco aninhos. Eu tenho um mesmo projeto, então eu estou respeitando o que se chama de linearidade pedagógica ou progressão lógica dos conhecimentos, mas também assegurando esse direito de um ritmo específico de aprendizagem que a criança tem. Faz sentido, gente, isso? Tudo bem até aqui? E, resumindo pra vocês, a BNCC vai trazer, então, uma estrutura. E essa estrutura, quando você fala da educação infantil, ela vai, como eu disse pra vocês, partir de eixos estruturantes. Esses eixos são as formas que assegurarão os direitos de aprendizagem. Esses direitos vão ser propiciados por campos de experiências. Esses campos de experiências, podemos entender que é o local onde se colocam os conteúdos. E esses campos de experiências, eles respeitam uma progressão lógica do conhecimento. Então, existem objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos para cada uma das faixas etárias envolvidas na educação infantil. Essa é uma foto integral da BNCC, tá, gente? Eu só retirei e coloquei aqui pra vocês. E aí, vamos ver se a gente entendeu. Já viram isso aqui? Já viram? Isso é um código de leitura de um objetivo de aprendizagem da base, tá? Um pouco mais adiante, será um código de leitura das habilidades referentes ao fundamental e ao ensino médio. Esse primeiro par de letras que vocês identificam no início, ele se refere ao segmento que envolve aquele objetivo específico. Então, quando eu estou falando de EI, eu estou falando de quê? Educação infantil. O primeiro par de números, no caso aqui um 02, ele vai indicar o grupo de faixa etária relacionado àquele objetivo de aprendizagem. Então, olhem pra legenda aqui embaixo. Quando eu falo de 02, eu estou falando que esse objetivo, ele se refere a crianças de um ano e sete meses a três anos e onze meses. E essa também é um paradigma quebrado pela BNCC. Na educação infantil, isso já era percebido, tá? Nós sempre colocamos com PCNs, com Recineis e com as diretrizes, objetivos referentes a períodos, a faixas etárias e não a um ponto específico, a um ano. Mas no fundamental e no médio, existiam expectativas referentes a um ano, né? Havia uma sequência didática específica de uma série. E a BNCC também quebra esse paradigma. Continuando a leitura do código, o segundo par de letras, ele vai indicar o campo de experiência. Então, quando eu falo de TS, eu estou falando de traços, sons, cores e formas. E, por fim, o último par de números indica o objetivo específico que está relacionado. Ou, mais adiante, a habilidade específica que está relacionada. Então, quando eu leio esse código, eu estou dizendo que ele se refere ao primeiro objetivo de aprendizagem do campo traços, sons, cores e formas para educação infantil, crianças de um ano e sete meses a três anos e onze meses. Essa é a leitura. Por que é importante isso? Porque isso vai ser muito importante, em especial, no processo de planejamento. Porque é isso que eu vou conseguir demarcar quando eu estiver fazendo o meu plano de aula como professor, tá? E aí, falando em planejamento, nós acreditamos muito em recursos didáticos voltados para o professor nesse auxílio ao planejamento. E é por isso que existe na coleção, vivenciando e aprendendo, que é a nossa coleção de infantil, um livro do professor que vai trazer para cada página do aluno um trabalho de metodologia. Não é um plano de aula, tá? Mas são orientações didático-metodológicas para aquela página específica. para que o professor possa explorar muito além do comando da atividade, mas para que ele possa explorar objetivos de aprendizagem, que são as expectativas, para que ele possa explorar condições de vivência, campos de experiências, formas de dar contexto e de ir além daquela página. Faz sentido, gente, isso aqui? E aí, gente, caminhando para o fim, a BNCC, ela traz um processo muito importante de transição. E a primeira transição que a base se refere é essa transição da educação infantil para o ensino fundamental. Mais adiante vai ter uma outra, tá? Que é a transição do ensino fundamental para o ensino médio. Essa é uma outra quebra de paradigma. Porque, por muito tempo, nós entendíamos que a educação infantil se comunicava com o fundamental 1, né? Então, era comum você ter ali um diálogo próximo de infantil e de primeiro a quinto ano. E aí, no meio, você tinha uma quebra. E o fundamental 2 se comunicava muito com o ensino médio. Era assim mesmo? Até na hora de formar professor, na hora de fazer planejamento, esse era o nosso posicionamento. Agora, com a BNCC, existe uma ruptura disso. Porque a BNCC encara o fundamental como todo o fundamental. Então, o fundamental do primeiro até o nono ano. E esse fundamental séries iniciais, ele dialoga muito fortemente com a educação infantil. E, por isso, esse processo de transição. Quando vocês estiverem com o texto integral da base, vocês vão perceber que existem sínteses de aprendizagem para cada um dos campos de experiências, aqueles que eu mostrei, na passagem da criança da educação infantil para o ensino fundamental. Para que, no final das contas, se entenda essa transição como um equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e continuidade dos processos de aprendizagem. Isso também é um trecho da BNCC. E aí, é importante falar que, nesse processo de transição, existe algo que é muito sensível, né? Que é aquela diferenciação entre alfabetização e letramento. É a mesma coisa? Que bom. Que bom que não é a mesma coisa. Alguém me ajuda a diferenciar? Está aqui a colinha, né? O letramento é bem maior do que a alfabetização. Quando falamos em alfabetização, estamos falando exclusivamente de saber ler e escrever. Então, é um processo de codificação da fala e decodificação da escrita em símbolos, que nós entendemos como letras. Agora, quando estamos falando de letramento, nós estamos falando, em especial, da prática social da leitura e da escrita. E isso, gente, é importante de ser salientado, que essa prática social não se refere somente à língua portuguesa, tá? Linguagens, expressão de linguagens, argumentação, tem a ver com muitos outros componentes curriculares além da língua portuguesa. E a BNCC deixa isso muito claro. Em especial, quando ela fala de letramento matemático. Então, dentro da base nacional, o que significa letramento matemático tem a ver com o processo de raciocínio, representação, comunicação e argumentação. Não adianta só chegar na resposta ou saber a conta. É necessário estimular os nossos alunos, as nossas crianças, ao seu processo de raciocínio. Como é que eles chegaram lá? Por que eu fui por um caminho e ele foi por um outro caminho? Existe um caminho mais fácil? Um caminho mais difícil? Um correto? Um errado? São ritmos de aprendizagem distintos. E a BNCC traz isso de uma maneira muito forte para a sua estrutura. Existem duas diferenças centrais dentro da base. Duas mudanças quando você pega uma estrutura anterior para o que ela traz. A primeira mudança é uma mudança de escopo. Mudança de conteúdo, tá? Que tem a ver com uma distribuição diferente ou com o corte de alguns conteúdos. Alguns que vêm como novos conteúdos. Essa é a primeira mudança que a base traz. E nós dizemos que ela é uma mudança, inclusive, mais simples de ser feita. Agora, existe uma segunda mudança e essa é crucial e ela é muito mais complexa de ser aplicada. Que é uma mudança de prática docente. Não é simples, gente. De maneira nenhuma é simples. É até simples na teoria dizer, né? Agora, coloca isso no planejamento e na mediação. É muito diferente, gente. E existe aquela velha máxima que Cortella defende, né? De que nós temos um formato de escola do século 19, professores do século 20 e alunos do século 21. Alguns do 22, outros do 23. Estão bem lá no futuro, né? Eles já passaram a nossa frente há muito tempo. E, por isso, essa mudança de prática docente é tão difícil de ser feita. E aí, gente, dentro dessa defesa de proposta pedagógica adequada à BNCC, o nosso posicionamento, enquanto SAS na matemática, ele vai se concentrar em três eixos específicos. É um eixo de produção textual na matemática. É importante falar de produção textual na matemática. É, sim, cálculo mental, raciocínio singular e tecnologias digitais. De onde vem as tecnologias digitais? A BNCC aponta também um estímulo ao uso da calculadora em sala de aula. É polêmico esse tema, né? Mas por que ela defende o uso da calculadora em sala de aula? Em muitos momentos, talvez na maioria dos momentos, a conta pela conta vai ser o fator de menor importância. O que se importa, efetivamente, é o processo de raciocínio que levou àquela construção, que levou àquele resultado. E é isso que a base defende. E as tecnologias digitais podem ajudar muito nesse sentido, a concentrar a energia no que é, de fato, importante. E, gente, o objetivo de tudo isso tem a ver com essa frase de John Dewey, que eu gosto muito, quando ele diz que a educação é um processo social, ela é desenvolvimento, ela não é a preparação para a vida. A educação é a própria vida. E, para terminar essa nossa fala, eu já adianto e agradeço muito a atenção de vocês, eu queria que nós concluíssemos com um vídeo que nos leva ao objetivo final de tudo o que a gente começa a fazer lá na educação infantil. Podemos assistir juntos? Por favor. Nesse cenário, gente, perdão, existe uma missão. Essa missão que o SAS defende é o que nós chamamos de missão BNCC. E essa missão BNCC eu compartilho aqui com vocês com algumas sugestões de leitura que me ajudaram a construir essa minha fala, tá? E a primeira sugestão não poderia ser diferente. É a leitura integral do texto da Base Nacional Comum Curricular. Nenhuma palestra, volto a dizer, vai substituir essa leitura. E, além disso, existe também um livro de Felipe Pernu, é um sociólogo suíço, que fala muito sobre ensino por competência. E, quando a gente se debruça na teoria do Felipe Pernu, a gente entende muito da BNCC. Muito do que a BNCC traz desse serviço dos conteúdos, das habilidades, tem a ver com essa teoria. A Alegria de Ensinar, de Rubem Alves, na teoria não tem nada a ver com a base, tá, gente? Na teoria, mas tem muito a ver com sermos educadores, a paixão por ser educador. Isso aqui é um filme entre os muros da escola, um filme muito bacana. E esse, por fim, é uma série. Merli, já viram Merli? Alguém já assistiu a Merli? Merli é uma série que tá na Netflix e é uma série muito legal de um professor de filosofia. Muito legal, nos ajuda a pensar sobre uma série de questões. E, pra finalizar, posso passar? Posso? Pra finalizar, gente, vamos então a esse vídeo, que vai nos ajudar a entender todo esse processo que nós iniciamos na educação infantil e que tem um objetivo final, e um objetivo muito maior. Por favor. O curso que eu quero fazer é Engenharia Aeronáutica. Eu sempre gostei muito de Exatas. Quero Direito. Medicina. Cinema. E esse sonho começou quando eu tinha, se não me engano, 6 pra 7 anos de idade. E eu se esmei que eu queria ser astronauta. Desde pequeno eu já sentia isso, eu já brincava em casa. Com martelo, dizendo que ia ser um grande juiz. Eu gosto muito da parte técnica. Quando eu decidi que era isso, eu realmente me apaixonei de verdade. Mãe, eu vou ser o próximo Coppola. Acho que é importante a gente fazer o que a gente gosta. Minha rotina de estudos é um pouco pesada. Muitos, muitos desafios. Eu tenho um tipo de dificuldade de matemática, então eu utilizei bastante disso. O apoio dos simulados. Quando a gente faz o simulado, a gente tem lá como ver como a gente foi, como a gente está em classificação. Tempo, acho que é um dos desafios maiores que eu estou enfrentando esse ano. Quando o aluno é bem preparado, ele se sente mais capacitado. Às vezes é complicado, mas tem sempre o apoio da família. Eu só tenho tudo a agradecer. Eles são os melhores pais do mundo. Sei que é um clichê, mas é verdade. Meus pais, eles nunca me forçaram a escolher nada. Escolhi fazer engenharia por livre e espontânea vontade. Eles concordam com a minha escolha do curso que eu quero. Gente, eu queria agradecer principalmente o apoio que vocês me deram o ano inteiro. E por sempre saem perto de mim, me ajudando, me apoiando, me aconselhando. Muito obrigada a todo mundo por todo o apoio de sempre. E até a aprovação. Oi, filha. Oi, Pedrinho. Que bom, meu filho. Olá, filhão. Saudade de você, meu. É sério isso. Tu sabe que eu sou a número um da filha da torcida pelo teu sucesso, né? A reta de chegada agora para que você alcance o seu objetivo. Te dizer que eu tenho muito orgulho de você. Esse vai ser teu ano, tuas conquistas e foco, minha irmã. Todo o sucesso do mundo é tudo que seu pai quer. Bastante saúde, bastante alegria. Eu quero que você saiba, Nathanael, que sempre vou estar ao teu lado. A gravação acabou? Não. A gravação acabou. A gravação acabou. Esse vídeo é covardia, né, gente? Mas palestra que a gente não chora não é palestra boa, não. Então, por isso que ele ficou para o final. Gente, gostaria de lembrar Muito obrigada Gostaria de lembrar que no final das contas Nós enquanto educadores Nós não fazemos só parte Não somos só referência para que os nossos alunos sonhem Construam seus sonhos Mas nós somos responsáveis Diretos pela realização Desses sonhos E eu queria muito agradecer a presença de todos vocês Foi ótima essa nossa conversa Deixo aqui os meus contatos E tenhamos todos Uma boa feira Vou passar aqui a palavra para o Hélio para que a gente possa continuar Obrigada, gente Gente, vamos fazer agora A distribuição dos cards Para quem não tem o cartão De visitas Que vai dar direito a concorrer a um headphone do SAS Ao final do próximo tema Que é um workshop rápido Que vai linkar com isso que vocês acabaram de ver Nós vamos distribuir esse card Para quem não tem cartão de visitas Quem tem cartão de visitas, basta dar o cartão de visitas E vai estar elegível E vai ganhar um headphone incrível do SAS Ao final do workshop Pode ser? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti